E ae chiafaz, por favor, essa luz aqui, a partir de agora, o responsável pode apagá-la Dá camisa 10 aí pro metido PC, porque ele merece, VH é quem? VH é nóis Eu não uso droga, sou um cara caretão, eu não uso droga, sou um cara caretão Tudo bem, só uma coisa te espera, piranha, vem pro baile da serra Joga essa bunda pra mim, mas que delícia de me enfeita Hoje que eu vou me embriagar com essa buceta Joga essa bunda pra mim, mas que delícia de me enfeita Hoje que eu vou, hoje que eu vou me embriagar com essa buceta Hoje que eu vou, hoje que eu vou me embriagar com essa buceta Ah, me embriagar com essa buceta Hoje que eu vou Vem me infetar, me deixar chapadinho de buceta 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 Putaria sem limite com as famosa da Sela Vitinho do PC é ruim, não tem dó de cadela Pisa na garganta dela, só morral na costela Pisa na garganta dela, só morral na costela Vitinho do homem é ruim, não tem dó de cadela Pisa na garganta dela, só morral na costela Meu defeito é seu defeito, cê é solto e eu sou solto Você gosta muito de rolê e eu não gosto puro Então mete de lá que eu meto daqui riga, nada aí que eu iludo de cá Eu não sirvo pra namorar, tu não serve pra namorar Eu finjo que só como você, tu finge que é só pra mim que tu dá vai Vamos transar sem estresse, vamos transar sem estresse Odeio quando você briga, adoro quando você desce Não vamos transar sem estresse, vamos transar sem estresse Odeio quando você briga, adoro quando você desce Eu não me iludo com essa bandida, não me emociono com essa piranha Sabe que o vício dos cria da pista, sempre vai ser mais buceta e maconha Bota novinha pra ficar de quatro, puxa o cabelo e dá tapa na cara Sabe o beatinho do PC é bandido, como essa puta da rua da água Como essa puta, como essa puta, como essa puta da rua da água Sabe o beatinho do PC é bandido, como essa puta da rua da água Como essa puta, como essa puta, como essa puta da rua da água Oite de bailão vai começar O ful do sucesso com as melhor de BH Ela sempre cola, gosta do lado de cá E vem na marola Atravessa a divisa pra jogar pra minha tropa Atravessa a divisa pra jogar pra minha tropa Vem, safadinha, joga de lado a calcinha Toma, 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 pica Toma, toma, pica Toma, toma, pica Vem, safadinha, joga de lado a calcinha Toma, 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 pica Toma, toma, pica Toma, toma, pica Toma, 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 pica Toma, toma, pica Toma, toma, pica